Eu estou aqui com o Dalmo, o professor Dalmo, estou tendo a honra de recebê-lo aqui no meu escritório hoje. O Dalmo que foi o meu professor de vôlei, vocês não sabem, mas eu tive uma passagem rápida pela seleção de ponta grossa de vôlei e o Dalmo foi o meu técnico de vôlei. E é um cara que eu me identifico não só pelo esporte, mas pela história de vida que o Dalmo tem e hoje ele vai contar um pouco para vocês em relação a uma situação que ele enfrenta hoje e em relação à tecnologia, à maneira como ele tem pensado isso e como ele tem imaginado o futuro dele. Então, eu na época de faculdade, eu aproveitei muito meu tempo de férias. Então, eu saía nas férias para estagiar. Como eu queria trabalhar com vôlei, eu procurava os grandes clubes de vôlei de São Paulo, que no momento eram os que conquistavam o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Mundial da época. Então, já em seguida, logo que eu entrei em 87, eu fui para Pirelli, que era em Santo André, fiquei uma boa temporada lá, as férias de julho inteira, janeiro e fevereiro inteiro. E aí, depois disso, em 88, 89, eu pude trabalhar com a equipe da Sadia, que na época estava lançando Fernando Venturini, Tiana Moser, Márcia Fus, Isabel, a grande geração do vôlei feminino. Então, dava o período de férias, eu escapava para São Paulo. E como o técnico da Sadia, na época, Inaldo Manta, que já é falecido, também era o técnico da Seleção Brasileira, eu tive a oportunidade de poder estagiar com eles na Seleção Brasileira. Então, eu digo assim que eu aproveitei muito bem o meu tempo de faculdade, com relação a poder estar me desenvolvendo dentro do que eu me propunha a trabalhar depois, que era com o vôleibol, de estar conhecendo os grandes treinadores e estar realmente envolvido com as grandes equipes, que realmente me deu um direcionamento legal para poder continuar em frente depois. Aí, deu uma parada, comecei depois de formado. Eu tive a oportunidade, em 1997, fazer parte do grupo Rexona, que tinha o Centro de Excelência, foi formado pelo técnico Bernardinho em Curitiba, e tinha os polos do Paraná. Então, algumas cidades do Paraná escolhidas para desenvolver as categorias, diria que escolares. Então, comecei aqui, em 1997, tive a oportunidade de sair para Curitiba, trabalhar diretamente no centro do Rexona mesmo, é onde era ali, e acompanhar de perto as equipes, tanto do Rexona, que jogava a Superliga, quanto da Seleção Brasileira Feminina, que também treinava em Curitiba. No final de 2012, eles nos chamaram novamente já para efetivar na Federação Brasileira. Contratados. E aí, eu fui chamado para trabalhar com a Seleção Brasileira Infantil, como auxiliar. E nessa chegada para ser auxiliar da Infantil, também surgiu uma vaga de estatístico. Naquele momento, tinha uma pessoa que não estaria mais, mas vou falar... Pela Seleção Brasileira. Seleção Brasileira. Mas vou te falar que foi, olha, o período mais difícil que eu tive como treinador de vôleibol, porque de uma hora para outra eu tive que sair das quadras e entrar para o computador, no notebook, né? E aquela pessoa que digitava tudo com dois dedos, e olhando para o teclado, passou a ter que digitar com todos e sem olhar para a máquina. Porque você tinha que digitar desde quem sacou, a quem recebeu, de que forma, quem atacou, de que forma, que bola foi levantada, até o ralinho terminar. Agora, o Dalmo não imaginava que a tecnologia ia entrar tanto na vida dele como está entrando hoje. E é esse o assunto que eu quero conversar. O Dalmo vai contar um pouco para vocês. Há quatro anos ele enfrenta uma situação de saúde, de questões renais, e é submetido a hemodiálise. Conta um pouquinho para essa história, Dalmo. Então, aí, 2015 foi um período que eu tive que mudar drasticamente de tudo na minha vida. Então, deixar de ser o treinador de vôlei, o estatístico da seleção brasileira, que é uma coisa assim que eu sempre digo, é o sonho de todo treinador chegar um dia na seleção brasileira. Então, eu me sinto realizado por isso. E aí, foi bom, porque a tecnologia também começou a entrar devagar na minha vida, e eu comecei. E a partir disso, então, em 2015, eu descobri que tinha perdido as funções renais. E a pessoa que perde função renal, ela tem que fazer ou transplante ou passar a se submeter ao tratamento de hemodiálise. A hemodiálise você realiza três vezes na semana, no período de quatro horas, e você sai normalmente um pouco debilitado. Então, não tem condição mais de você continuar aquela vida de treinador, trabalhar com as coisas que você já fazia anteriormente. Dá para dizer que é umas quatro horas de hemodiálise, mas umas quatro horas de repouso para... Para poder estabilizar, né? E dependendo do dia seguinte você ainda... Essa semana, por exemplo, eu fiz as quatro horas de hemodiálise e fui para quatro horas de hospital, porque passei mal, tive uma queda de pressão e não voltava. Aventou. Acabei de ir para parar na Santa Casa de tomar soro, mas felizmente está tudo bem. O Dalmo, ao invés de se entregar para esse processo, é o contrário, né? Ele tem sido um ator importante no mundo, no panorama mundial, no estudo de uma solução para esse problema que ele está enfrentando, que é o rim artificial. Exatamente isso, Dom. Era uma coisa que eu ouvia falar muito, né? Logo que eu entrei para a hemodiálise, as pessoas viam o rim artificial nas redes sociais, me marcavam e eu achava uma coisa um pouco distante, né? Só que o triste da hemodiálise é você perceber que muitas pessoas que não conseguem o transplante e com o passar do tempo, né, por ser debilitário, por ter outras doenças junto, como diabetes, hipertensão, muitas falecem. E eu perdi muitos amigos ali na hemodiálise. Isso aí fez com que eu fosse atrás realmente desse rim artificial que as pessoas me marcavam, que até então eu olhava como distante. Então, numa das mortes que aconteceu lá na hemodiálise, naquele dia mesmo eu procurei todos os contatos dos Estados Unidos que falavam de rim artificial, escrevi para lá e contando a situação aqui no Brasil, como é que era, como tinha sido a minha vida anterior e como é que, né, mostrando o interesse em poder colaborar de alguma forma. E as pessoas, acho que entenderam o nosso pedido e já no dia seguinte o próprio cientista me respondeu comentando, né, como era o projeto deles, é um projeto de 20 anos, que o rim artificial é um aparelho hoje que você coloca, implanta ele cirurgicamente como se fosse um transplante normal, vai fazer as mesmas funções da hemodiálise, porém você passa a ter uma vida normal, né, você não precisa mais estar indo na clínica, você não... a pessoa passa a viver normalmente, né, porque hoje é aquilo que você falou, ou eu faço o transplante ou eu vivo dependendo dessa máquina o resto da vida. E hoje muitas pessoas ali são carentes, são simples, ó, que a vida não vai permitir fazer outra coisa que não seja ir da casa para a hemodiálise, né, eles não têm hoje condição de viajar, não têm condição... muitos não puderam estudar... Limita a vida demais. Não puderam trabalhar, que empresa vai dar o emprego para alguém hoje, dois dias na semana? Então são pessoas que, muitas delas que começaram com esse problema cedo, quando criança, e mantém até hoje, que praticamente não puderam conhecer o mundo. Quer dizer, o indivíduo que tenha uma tecnologia como essa, um rim artificial, que independente de ir em uma clínica, o cara vai ter vida normal. Exatamente, você pode ter a vida que você tinha... Hoje, gente, um fator muito preocupante para a gente é o ganho de peso, né, e isso limita no que você come, no que você ingere de líquido. Então as pessoas passam, assim, o tempo todo se controlando. Com o rim artificial, você volta a ter uma vida normal. Esse pesquisador que você falou é o cara da Califórnia, é o cara de São Francisco. Isso, isso. O Dr. Roy, na verdade, ele pegou o projeto, não que ele pegou andando, mas é o projeto que começou antes com o Dr. Ficel, que era de uma outra faculdade, que hoje eles estão juntos. Por quê? Porque a faculdade da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, é a que tem o melhor aparato para poder trabalhar com isso, com essa pesquisa. Então é um projeto, assim, que hoje, apesar de as pessoas não acreditarem, muitos não acreditam que possa estar acontecendo, é um projeto que a gente está pronto. Acho que é muito distante, né? Não, as pessoas acham que é para outra geração, não é para a gente, e na verdade ele é um projeto pronto, praticamente, já foi testado com animais, já deu tudo certo, e hoje ele está na FDA, que é uma agência de segurança deles, como a nossa visa, esperando a aprovação, para testar em paciente humano já a partir desse ano. Então a ideia deles é começar em 2019, dois anos testando para ver alguma coisa que precisa ajeitar ali, e já a partir disso está começando o seu ano. No mundo fora, apesar de você falar que São Francisco é o principal centro, tem algum outro local, alguma outra instituição que está fazendo a mesma pesquisa, ou tem algum outro tipo de avanço, a mesma tecnologia, ou não? Na verdade, assim, eu já vi outros tipos de rim artificial, mas que não seja como esse que será implantado como se fosse um rim normal. no Brasil mesmo tem uma pesquisa com porcos, que está começando, do rim do porco, na Rússia tem outro aparelho que você leva externo, mas assim, que você coloca ali dentro, como se fosse um transplante normal, é o primeiro. E as pessoas, assim, então, a partir disso, a gente criou uma campanha aqui no Brasil para ajudar a finalizar. Por quê? Porque quando a gente teve esse contato com eles, o que eles nos pediram foi que a gente pudesse divulgar para as pessoas conhecidas, para os familiares, que tinha um link na internet que as pessoas poderiam chegar ali e fazer o seu depósito, estar compartilhando, para poder, principalmente nessa fase agora de experimento com o ser humano, que vai sair muito caro, porque eles vão ter que levar o paciente para lá, manter o paciente, ter os protótipos todos, né? Vamos dizer assim, que você precisa ter um grupo diferenciado para testar, eles não vão poder testar só com o americano, eles vão poder testar com gente do frio, do calor, né? Então, vai ter que ter pessoas de todos os lados. Então, diria assim, que para começar com o americano, eles têm. Inclusive, essa semana, semana passada, o presidente dos Estados Unidos, ele fez um pronunciamento em televisão investindo muito dinheiro, tanto na prevenção da doença renal, quanto no tratamento e nas pesquisas. Então, isso vai dar um avanço muito grande, né? E a gente aqui no Brasil está colaborando também, né? Estamos fazendo ações aqui em Ponta Grossa. Agora, independente do que a gente vai arrecadar aqui para ajudar lá, o importante está sendo a gente poder divulgar bastante isso aí. Para eles, tem sido uma coisa muito boa. Inclusive, semana, duas, três semanas atrás, a gente recebeu um vídeo agradecendo do trabalho que está desenvolvendo aqui no Brasil. Porque, por incrível que pareça, as pessoas não conhecem muito essa pesquisa. Quando a gente esteve nos Estados Unidos, eles falaram que a gente foi os primeiros a chegar lá e conhecer o projeto. Então, imagina assim, como a gente está trabalhando aqui para divulgar, vamos estar ajudando financeiramente com a campanha que nós estamos fazendo, que estando pronto lá, a gente possa estar ali na boca entre os primeiros para poder receber testar. A perspectiva é esse ano, então. É 2019. O início de testes até o final de 2019. Quer dizer, como é que você enxerga? Você falou que muitas pessoas não acreditam, né? Essa questão da tecnologia, às vezes, gera uma imagem de, ah, é utópico, está muito longe, não é para mim, né? O indivíduo que está lá fazendo a hemogélia, não, isso não é para mim. Mas você pensou diferente, né? Você se encarou em isso e apostou na tecnologia e deve colher os frutos disso. É uma questão de acreditar, né, Dom? E você sabe que hoje em dia, todo dia, as coisas vão acontecendo e na tecnologia tudo pode acontecer. Então, assim, o projeto que já tem 20 anos, pelo americano, né? Um povo que está o tempo todo investindo e correndo atrás. Então, eu, assim, desde o início acreditei. E é uma questão também de, poxa, ou você acredita e vai atrás ou fica ali esperando para o quê? Aparecer um transplante normal que pode ser que apareça daqui um mês ou daqui 10 anos ou daqui 20 anos, você não sabe, né? Então, nesse ponto, não me acomodei. Vou fazer o primeiro que aparecer. De repente, aparece o transplante normal antes, vou fazer o transplante normal antes. Mas, se não aparecer, a gente está em busca do outro, que é uma esperança, é uma alternativa para as pessoas que querem voltar a ter uma vida normal. Qual é a mensagem que você deixa, afinal, para quem está junto contigo nessa batalha, que não é fácil, a gente sabe, mas o que você recomenda para esse indivíduo? Bom, primeiro, assim, pelo que eu vejo com as pessoas que convivem comigo, né, os parceiros de hemodiálise, muita gente acha que perdeu a vida, entendeu? Você deixou de fazer as coisas que você fazia anteriormente, mas você tem muitas outras coisas para fazer para frente. Então, assim, a gente tem que acreditar que aparecer um transplante pode ser possível, que o rim artificial está chegando aí e que vai, não digo que seja em um ano ou dois anos, mas vai ser um benefício para muita gente, né, e que talvez a gente possa se beneficiar dele também. Então, acreditar que a vida continua. Ninguém, porque entrou na hemodiálise ou que perdeu a função renal, você deixou de viver. A gente acompanha muito aí a Paralimpíadas, você vê pessoas com muito mais deficiência que a gente, vivendo, sorrindo e brigando pela vida. Então, eu sou uma pessoa que não desisti em momento algum, né, e que passo isso para os meus amigos, que a vida continua e vale a pena ser vivida. Eu já admirava bastante você, já foi meu professor e continua sendo meu professor. Uma lição de vida sensacional, essa questão tecnológica e, sobretudo, a inovação, ela vem da expectativa, né, da perspectiva de você acreditar que pode ser diferente e que é possível fazer diferente. Dalmo, obrigado, valeu pela entrevista, pela conversa, sucesso para você. Agradeço, Dal, estamos aí para aquilo que precisar e o pessoal aí da hemodiálise seguindo em frente, moçada. Valeu, moçada. Valeu, moçada. Valeu, moçada. Valeu, moçada.